Olá, você que acompanha o Portal Norte de Notícias. O filhote de peixe e boi resgatado em um lago no município de Itacoatiara na última segunda-feira já foi levado para o Batalhão de Policiamento Ambiental em Rio Preto da Eva, de onde deve seguir para um dos tanques do Instituto Nacional de Pesquisa na Amazônia, IMPA. Sem a mãe, ele vai precisar receber os cuidados necessários de ensinamento para sua reintrodução na natureza. É importante lembrar que criar, guardar, transportar, capturar ou caçar animais silvestres sem autorização do órgão competente configura-se crime ambiental. Mais informações você pode ter clicando aqui no link abaixo. Eu sou Aline Bindá, do Portal Norte de Notícias.